A Cunha menina, eita, cheguemos no quínzimo volume, é o quínzimo número quinze, volume das dez melhores pegadinhas dos couro, é o trote do Tonho, é a fuleiragem do Matuto, aqui no seu canal do Youtube favorito, se você tá no canal do Youtube, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que nós vamos botar pra lascar, viu menino? É toda semana, toda sexta-feira tem pegadinha aqui no seu canal do Youtube, se inscreva aí, deixa o seu like, ativa o sininho, que é importante pra nós, se você tá ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tonho dos Couros Podcast, eita, Tonho dos Couros Podcast, eita, coisa boa, vamos ouvir as dez melhores pegadinhas dos couro, volume quinze, é pra se lascar, uma pegadinha encangada na outra, é fuleiragem, a gente gosta de perturbar os outros, né? Vamos lá, vamos lá, vai menino. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, desmantelo pesado, meu filho, é pra se lascar tudo, rapaz, é, é, a pegadinha dos couros aqui, nós arregaçando os cadastros, e hoje nós vamos ligar aqui pra Darivanha, olha o nome, Darivanha. Nivaldi mandou ligar pra ela, que diz o seguinte, que se chama ela de carniça, ela fica mudida, meu amigo. Eita, rapaz, que desmantelo pesado, e é o marido, viu, meu amigo, brinque com desmantelo, então nós vamos ligar pra Darivanha, mas quem vai ligar não sou eu não, vai ser o bebo desmantelado. É eu mesmo, Tonho, é isso aí, meu camarada, véi. Alô? Alô? Oi. É Darivanha? É sim, quem tá falando? É Valmi. Quem é Valmi? Ô, Darivanha, tudo bem, meu amor? Tudo. Tá lembrado de mim não, Valmi? Não. Mas Darivanha, você, você tava tão linda. Tava o quê? Tão linda, nós, nós se amamos tanto, né, que, que aí vocês me dão o telefone pra eu ligar pra você, aí eu tô ligando, né, pra saber. Pra saber sobre o quê? Quando é que a gente vai se ver de novo. Ai, fala quem é, por favor. É Valmi, é porque quando eu enrabei você, assim, é mesmo que tá enrabando uma carniça, né? Você enrabou sua mãe. Ei, carniça, peraí, viu? Hum. Não é assim não, respeita a minha mãe. É assim mesmo, porque isso não é jeito de você falar, é? O quê, carniça? Carniça é sua avó. Ô, carniça, você me deu gostoso. Não faça assim não, viu? Ó, eu vou desligar. Desliga não, carniça, eu quero marcar pra gente sair de novo. Pra gente fazer amor, carniça. Vai fazer carinho de sua avó. Vamos fazer amor, carniça. E agora, Tonho? Valeu, Zé de Otila, meu filho. Carniça já tá ficando braba. Carniça de lascar. Liga de novo, minha filha. Ai, liga, vai, Tonho. Liga, vai, liga, cunha, cunha. Alô? Ô, carniça. Carniça é a sua mãe. Carniça? Vai se lascar pro meio dos infernos. Ei, carniça, peraí, eu quero enravar você de novo. Faz assim não. Eita, Tonho. Eita, rapaz, a mulher tá braba. Dá-lhe, vanha. Vamos ligar de novo pra ela? Ai, liga. Vai, Tonho. Vamos, vai, vai. Liga, liga de novo. Mas vamos ligar a cobrasa, Zé de Otila. Vai, cunha, cunha. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ô, ô, Dalivanha. Oi. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, viu? Hum? Eu, eu só enrabei você porque eu tava embragado. Porque você tá muito carniça, viu? Ah, então tá bom. Você ficou descolhambando com minha mãe? Ué, claro. E você começa a ir falar no telefone? Falar alguém que enrabei você ou não enrabei mesmo? Do esposo que vai enrabar você, tá bom? Ei, carniça. Ele vai te enrabar legal, tá bom? Carniça. Isso. Aí você vai ver quem é carniça. Você respeita-me. Eu não quero negócio com seu marido, não. Quero com você, carniça. Não, comigo não, meu filho. Aqui, só ele, só. Aí não, eu enrabei. Eu enrabei também. Hã? Aí você vai ver como é que ele vai enrabar você legal. Ah, você... Ei, eu fui quem... Você vai gostar. Eu fui quem enrabei você, carniça. Não, ele que vai enrabar você. Aí você vai ver onde que você vai enrabar. Ei, Tonho, vem cá. Ah, não conheço. Ei, Darivânia. Oi. Mas eu tu conhece. É Tonho dos couro que tá falando aqui, Darivânia. Tu acabou de participar da pegadinha dos couro, mulher. Ai, Jesus, desculpa. Ô, Darivânia, desculpe nós. Ô, mas você também fala desse jeito, né? Pois é, Darivânia. De que responder, né? É porque pra gente tá perrear o povo, tem que ser assim, né? Ai, me deixou nervosa. Pega logo pesado, né? Nossa Senhora. Foi brincade... Sabe quem foi que mandou eu fazer essa brincadeira com tu? Hã? Foi Nivaldo. Nivaldo? É. Ele é sarpado e ele tá aqui. Ele tá aí, é. Aham. Então dê um cacete nele aí que ele não rara em nada. Ô, tá, deixa ele. Ele é muito sem vergonha. Ô, Darivânia. Ô, eu cheguei a tô tremendo aqui de tanta raiva. Foi desculpa, minha irmã, uma brincadeira, viu? Não, não tem problema. Desculpa com você. Um abraço pra tu e pra quem ele foi da família, viu? Tá bom, obrigada. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Eita, rapaz, que o desmantelho tá pesado demais, meu filho. A pegadinha dos couros e arregaçando tudo, rapaz. E aí, todo canto que nós passa, o povo diz, eu tô escutando, Tony. Eu escutei, Tony, aí é um desmantelho. Ah, pois é. Então nós tamo aqui pra fazermos uma pegadinha e arregaçar o cadastro dessas meninas, desses meninos tudinhos aí, né, o desmantelho. Aí, aqui, ó. Camila mandou a pegadinha pra Sérgio. É, ó, é mesmo. Mas diz o seguinte, que Sérgio só fica brabo se você ligar pra casa dele, Tony, e disser que ele tá devendo no bar de Paulo. Rapaz, ele fica um veneno. Mas negócio de bebo não é com eu, não, né? Negócio de bebo é com ele, né? Zé de Otila. É isso aí, meu bom. É isso aí, viu, Tony? É com eu mesmo, certo? E nós vamos ligar pra casa do Sérgio. Acunha aí, é o bar de Paulo que ele tá devendo. É. Alô? É, Sérgio? Oi. É, tudo bem, rapaz? Quem tá falando? É, é, o Josivan. Quem? Josivan. É, é porque eu tô aqui no orelhão. Aí não pode demorar muito não, que o cartão tá acabando. Ah. É, é, me diga uma coisa. É, é, o pessoal tá tudo falando lá, rapaz. Falando o quê? Lá, lá no bar de Paulo, né? Assim, é, você ficou devendo lá, foi? Eu não sei quem tá, quem é você não, malandro. É, Jos, Josivan. Ô, Sérgio. Rapaz, e aí, Tony? O homem é fobado, o homem é brabo. Esse é bom, esse é brabo. Liga de novo? Ai, liga, vai. Liga, então vai. Eu não gosto desses negócios não, pra perrear muito não. Mas já que vocês querem, vamos. Liga, vai, vai, Zé. Acunha. Alô. Ei, o Sérgio desligou o telefone aí, foi? Quem, quem tá falando, hein? É, Jos, Josivan. Josivan? É, deixa eu falar com o Sérgio aí. Ah, ele não tá afim de falar com você, não. Pois diga ele que toma vergonha na cara e vai pagar o dinheiro do bar de Paulo, viu? De quê? Ele tá devendo no bar de Paulo, ele tem que pagar. Acaba mais trambiqueiro, rapaz. Paga nem as contas dele. E aí, Tony? Eita, rapaz, tá todo mundo brabo, rapaz. Vamos ligar, vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tony. Então vai, liga. Alô. Cadê aquele trambiqueiro daquele Sérgio? Pô, você não tem nada que fazer, não, hein? Hora 10 que eu ligar pra casa dos outros. É porque o Sérgio tá devendo no bar de Paulo. Ah, o problema é dele, eu não tenho nada com isso, não. Pode deixar eu falar com ele? Ah, ele não tá afim de falar com você, não, cara. Eu quero falar com ele, é Jorge de Ivan, chama ele aí. Amanhã vocês conversam, tá? Não, eu quero falar com o Sérgio. Ele é muito trambiqueiro que Paulo mandou receber o dinheiro. Ah, se ele é trambiqueiro, você também é. Porque se você tá no boteco e tem horário a gente encher na cara... Você também é trambiqueira. Você vai pra casa do c****, vai pra p**** que pariu. Ei, trambiqueira, respeite, viu? Assim não, paga a cachaça no bar de Paulo. Eita, Zé, agora tá todo mundo nervoso em casa, viu, meu filho? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, liga, só pra perdiar mais uma coisinha. Vai, liga de novo, vai, vai, vai. Alô? Ei, você respeite, viu? Não é assim, não. É mesmo? Trambiqueira. Ah... Chame o Sérgio Trambiqueira aí, vá. Ah, como é que você sabe o que é o Trambiqueira, rapaz? Porque ele tá devendo no bar de Paulo. Ah... Paulo mandou eu receber o dinheiro dele, eu quero receber. É mesmo? Chame esse trambiqueira aí. Venha pagar o dinheiro aqui no bar de Paulo, trambiqueiro. Tenha vergonha na sua cara, rapaz, seja homem. Será possível, Sérgio, que você não vem pagar a conta no bar de Paulo? Ô, meu irmão, deixa eu te falar, se eu descobrir quem é você... O que é que você faz? Se eu descobrir quem é você, eu vou te dar um tiro no meio da sua cara, seu filho de uma época. Ei, respeite, eu sou o José Ivan. Ô, 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 safado, olha bem. Respeite. Eu, eu tô desconfiado que eu tô começando a conhecer sua voz, tá? Você respeite. Ô, seu fila da p... Ei, respeite, Sérgio. Deixa eu te falar. Ei, Sérgio, você respeite, viu? Ô, ô, meu irmão. O Trambiqueira aqui é você que não paga as contas. Ô, ô, safado, ô corno. Ei, corno não. Ô, corno pode ser você. Ó, deixa eu te falar. Que é? Eu acho que eu tô descobrindo a sua voz, hein? Descobrindo o quê? Hein? Descobrindo o quê? A sua voz, seu fila da p... Ei, respeite, rapaz. Se você não tem o que fazer, rapaz, vai procurar, pô. Pera aí, nós estamos trabalhando aqui, Sérgio. Você tá trabalhando a p... Que te pariu, seu coro. Ei, Sérgio, pera aí, pera aí, pera aí. Nem de Paulo eu tô gostando. Paulo é homem, rapaz, não veado igual você, não. Mas você tá devendo no badeiro. Ô, rapaz, você vai te tomar no seu... Você respeite. Você não quer pagar, não? Você tá devendo no badeiro de Paulo. Por que que você não paga? Vai pagar as suas contas. Hein? Vai pagar as suas contas. Me dá dinheiro, seu fila da p... Trambiqueiro. Toma que a sua mãe me dá. Ei, Trambiqueiro. Eu tô querendo só descobrir a sua voz, bicho. É a minha voz, né? É. Sérgio, o seguinte. Mas eu já... Quem tá falando aqui, eu vou dizer. Agora eu vou falar sério mesmo. Aqui é seu companheiro de gachaça, Zé de Otila. Agora, quem vai falar com tu, que tu... Aqui é meu amigo Tonho. Vem cá, Tonho. Ei, Sérgio, rapaz. Pera aí, Sérgio. Fica brabo não, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos Coros. Tu acabasse de participar da pegadinha dos coros, Sérgio, rapaz. A pegadinha dos coros, né? É isso mesmo. Ah. Pera aí, é uma brincadeira. Sabe quem mandou ligar pra tu, macho, velho? Ah. Foi Camila, rapaz. Quem? Camila. Camila? É, rapaz. Conheço, não. Conheço, não, Camila? Não. Pronto, então lascou tudo. Mas ela mandou ligar pra tu e disse que, ó... E se ligar pra ele e disser que ele tá devendo no bar de Paulo, ele fica brabo. E tu ficasse brabo mesmo, bicho. Desculpa aí, um abraço pra tu e pra quem lhe foi da família, viu, Sérgio? Ah, tá jóia. Até mais, meu irmão. Eita, desmantelado pesado, mulambo rei, desmantelado, troço arrochado, é a pegadinha dos coros e não arregaçando os cadastros das meninas tudinho. Vamos ligar pra Valmi, rapaz. É o seguinte, Walter, rapaz, Walter, Walter mandou nós ligar pra Valmi e disse que ele tem um barrigão muito grande e se chama ele de Sombra de Defunto, ele fica brabo, que só molesto. Aí nós vamos ligar pra Valmi, né, meu filho? Vamos lá? Liga aí, meu filho. Vamos acunhar, vamos ligar pra Sombra de Defunto. Vai, liga aí, liga aí, vai, liga. Alô? Alô? Oi. Quem tá falando? Denilson. Valmi tá aí? Quem? Valmi. Não era aqui, não. Valmi, rapaz. Era aqui, não, Valmi. Quem tá falando? Denilson. Ah, eu queria falar com Valmi. Era aqui, não. Pois aí, anota... Aqui não tem nenhum Valmi, não. Pois anota aí um telefone pra ele, aí, um recado. Anota um recado aí pra Valmi, vá. Era aqui, não, rapaz. Você falou que não era aqui? Anota aí um recado pra ele, rapaz. Eita, rapaz, o menino tá brabo, rapaz. Eduardo, olha mesmo. E nós ligamos errado, rapaz. Como é que pode? O pessoal anotou o telefone de Valmi errado aqui. Aí nós tamo ligando pra casa de Eduardo e ele tá brabo. Mas já que nós tamo ligando, vai, continua ligando. Liga, minha filha. Ai, liga, vai, Tonho. Liga, então liga pra esse telefone mesmo. Vai, liga pra ele mesmo. É com ele mesmo. Vai, vai, vai. Alô? Rapaz, você não vai anotar o recado pra Valmi, não, hein? Olha, esse telefone não é aqui, não, rapaz. Fala o telefone esse novo aí, você fala aí. É 3... ... ... ... ... Então, esse telefone é daqui, mas não tem nenhum Valmi, não. Eu quero falar com Valmi, rapaz. Deixa o teu recado aí, anota aí. Fala com ele, fala aí com quem, então. Pega um papel e um lápis aí. Vai, tá aqui. Tá com papel e um lápis? Tô. Lá vai, anota aí. Valmi. Bota aí. Valmi. Valmi. O negócio... Hã. Anotou? Tá. O negócio... ... O negócio vai melar. Tá com o que não é daqui, seu palhaço. Hein? Homem brabo, rapaz. Ai, Maria. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga. Vai, Tonho. Vai, então liga, Rochada. Liga de novo. Vai, liga. Você de novo, cara? Tá com o que não é daqui? Ei, ei. Palhaço, não. Sem me respeito, eu sou um homem de idade. Tá com o que não é daqui, seu palhaço? Eu sou... Ei, peraí, rapaz. Homem brabo, rapaz. Ave Maria, que é o homem brabo da mulher. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Vai, então liga, vai. Liga, liga de novo. Oi. Ei, esse rapaz aí é muito mais educado, tem aí. Quem é que quer falar? Não, eu quero falar com o Valmi, deixar o recado aí pra Valmi. Mas, filho, é que não mora em Valmi, não. O Valmi mora nessa rua mesmo, lá embaixo. Mas esse rapaz aí que atendeu o telefone é mais educado demais. Ai, Deus, eu sou um homem de idade, ele não pode chamar outro palhaço, não. Pois é, tá bom. Chame ele aí pra eu falar com ele. Desculpa, tá? Chame ele aí pra eu falar com ele. Ele saiu, eu tava saindo. Não, eu quero falar com ele. Ele saiu. Ele vai ter que me pedir desculpa aqui, viu? Tá bom. Botei ele aí. Aham. Chame ele aí. Se você saber quem é que eu ia falar, menino, é assim, não. Alô? Ai, você me respeita, eu sou um velho de idade. Você não pode me destratar assim, não, viu? E você pode ligar pra... Liga errado aqui e insistir que é errado também? Mas você me chamou de palhaço, não pode não. Você me respeita, rapaz. Você tem que me pedir desculpa aí, viu? Eu desculpo então. Hein? Eu desculpo então. Pois é, desculpa aí. Você é boiola, é? Você que é boiola, rapaz. Hein? Ei, você tem voz de boiola. Você que tem. Você parece que é boiola, você senta na macaxeira. Sai fora, rapaz. Você senta na mandioca, rapaz. Quem é que você tá falando isso, palhaço? Ei, respeite, eu sou Hermildo, você senta na mandioca. Pela sua voz, a gente sente que você senta. Você gosta de mandioca grossa ou mandioca fina? Ô, menino brabo, rapaz. Ave Maria, tá com a molestão? Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Homem, tá bom, não liga mais não. Vai só pra PR, nós liga mais uma vez. Vai, vai, liga, liga. É você de novo? Você senta na mandioca ou não senta, rapaz? O quê? Você senta na mandioca. Mandioca. Você é dessa, rapaz? Você tem voz de boiola, bico. Você me conhece ou me fala comigo assim? Não, mas é porque a sua voz assim é de boiola. Eu, hein. Ó, tá vendo? Se eu, hein, é de quem é boiola mesmo. Você que é mesmo. Você me respeita. Você fatou com respeito a um velho de idade, viu? É. E eu tô trabalhando. Você não pode fatar com respeito a minha pessoa, não. Você, ó, se você fatar com respeito novo, eu vou levar a polícia aí, viu? Seu moleque, você me respeite. Você parece que é boiola. Ó, gente. Como é seu nome, hein? Tem nome, não. Tem nome, não. Não existe, não. Não existe essa pessoa sem nome, não. Como é seu nome? Eduardo. Eduardo. Eu vou levar a polícia aí, viu? Porque você me distratou. Eu sou um velho de idade. Se eu morrer do coração, como é que fica? Seu, seu, me desculpe, tá? Eu sigo o seu, então. Hein? Seu, seu, me desculpe, então. Pô, já que você é um rapaz muito educado, Eduardo, eu vou pedir desculpa a você. Sabe por quê, Eduardo? Porque você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Eduardo. É. Desculpa aí, viu, Eduardo? Falou. Rapaz, é o seguinte, rapaz. Nós estamos ligando aqui pra casa de Valmir mesmo, mas só que o telefone que deram aqui pra rádio foi errado, olha. Ah. Aí caiu na tua casa, rapaz. Ah, então foi só, né? Tô, isso, rapaz. Tu me desculpa aí, meu irmão. Tô bem, então. Desculpa aí, viu? Falou. Um abraço aí pra tu e pra quem lhe for da família, viu, Eduardo? Falou. Vamos ligar pra Anania. É, Anania é o marido de Solange, rapaz. E Solange mandou um e-mail pra nós aqui no e-mail do Matuto. Tonho dos couros, arromba mulher boa ponto com ponto BR. E disse o seguinte, que Anania é um ciúme da molesta dela, viu? E ela mandou um e-mail aqui dizendo, ó, Tonho, cê diga que conheceu eu ali no Palace Center, no centro da cidade de Vitória e tudo. Que aí ele fica um veneno. Tu liga e diz que quer marcar um encontro com eu e tudo. Aí nós, bota pra lascar. Tá certo? Então nós vamos ligar aqui pra Anania. Vamos lá, liga aí, meu filho. Vai, liga. Alô. Alô. Oi. Quem tá falando? Anemias. É, peraí. Aí é da casa de Solange, é? Quem que eu saia de falar? Quem tá aqui falando? Hein? Quem tá falando? É o Adilon. Ela tá aí? Não tá não, você... Hein? Não. É, peraí. É porque... Não, eu conheci ela, né? Aí ela me deu o telefone pra eu ligar pra ela. Hum. Aí... Você é irmão dela, é? Não. É não? Por quê? Não, porque eu conheci ela ali no... No edifício Palecente ali, no centro, né? A gente se gostou muito, né? Aí ela disse, não, eu vou lhe dar meu telefone, você ligue, pra gente sair depois. Mas foi aonde vocês estiveram? Hein? Aonde você conheceu ela? Lá no edifício Palecente. Ah. Aí a gente... Assim, fiquei de combinar com ela pra gente sair depois, né? Ah. Aí, é... Você é irmão dela, é? Sou. Pois é, então... Vocês foram em algum lugar, vocês dois? Hein? Vocês foram em algum lugar? Não, ela tá aí. Ela tá aqui fora, aqui, na casa amiga dela ali. Deixa eu falar com ela aí. Você encontrou com ela no Palacenta. Como é seu nome, hein? Meu nome é Neemias. Ah, pois é. Ela não falou, não, que ele tinha um irmão, não. É, né? Mas sou irmão dela. Pois é, meu cunhado, né? Futuro cunhado. É, né? Então vocês gostaram do outro. Demais, né? Rapaz, ela é... Sua irmã é muito maravilhosa, né? É, maravilhosa ela, né? É muito maravilhosa. Vocês não marcaram lugar nenhum pra encontrar, não? Não, ela pediu pra eu ligar pra ela, assim, porque... Ela te deu o telefone, pra gente ligar pra ela? É, pra gente marcar. Tá. Pra sair. E seu telefone? Você tem seu telefone? Eu não posso nem sair hoje, assim. Eu vou marcar pra sair amanhã, né? Porque... Hoje eu não posso, não, né? Você vai marcar pra quando? Pra sair amanhã com ela. A gente pro motel, né? Assim, pai. Ah, pro motel. Agora, ei, me diga uma coisa. Ela... 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 Ela não é mais moça, não, né? Hein? Não sei se ela é moça, não. Mas ela tem uma cara de que é meio safada, né? Ela tem cara de safada? Seu irmão não tem? Você... Você mora aonde? Da minha casa. Aonde que é? Aqui no centro. Eu moro aqui no apartamento, aqui no centro. Ela deu confiança pra você, não vou assim? Hein? Ela deu confiança pra você? Confiança? É, se ela deu liberdade pra você, assim. Não, ela me deu o telefone, né? Pra eu ligar. Assim, a gente conversou, deu uns beijinhos e tudo, né? Mas, assim, a gente... Você beijou ela? Mas você tá muito curioso. Por que você quer saber disso tudo, hein? Posso saber, não? Pode, mas você se dá bem com ela, assim? Você... Como é? Sou irmão tranquilo, sou irmão tranquilo. Sou irmão que lidou bem com ela. Tem irmão que briga, né? Ah, tem irmão que briga, mas... Mas você não briga, não, né? Não, que isso, rapaz. É, ela disse... Não, eu fui casada já, mas meu marido era... Não... Era devagar demais e... Ela já foi casada? É. Meu marido era devagar. É, não acompanhava ela, né? Ah... Assim, não acompanhava ela. Aí, ela disse que não deu certo, né? Não deu bem. Aí, aí... Mas eles tomaram cervejinha aonde? Hein? Tomaram cervejinha aonde? Ali de lá do palacente, né? Lá do palacente, quer dizer que eles se beijaram, né? É, a gente deu uns beijinhos só. Ah, deu uns beijinhos só. Mas só pra começar, porque... Rapaz, eu gostei dela, viu? Sua irmã é gente boa, viu? Você gostou dela? Rapaz, muita gente boa. Mas eu acho que esse marido dela não prestava não, né? Nemias, né? Seu nome, né? É. Ô, 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 como é o seu nome? Meu nome é o Adilon. Ô, rapaz, ela tá chegando aqui. Ah, ela tá chegando? Deixa eu falar com ela aí. Deixa eu falar com ela, tá? Alô? Solange? Oi. Ei, nós vamos sair ou não vamos? Por que que você tá ligando uma hora dela? Você não me deu o telefone pra eu ligar pra nós sair? Você me deu o telefone pra eu ligar pra gente ir pro motel, você disse. Ir pro motel? Sim. Você conversa com ele, então? Não, eu quero conversar com você, né? Esse caba aí é seu marido, é? É, meu marido, sim. Não, meu negócio é com você, não é com ele, não, viu? Vou passar pra ele, tá? Não, peraí. Fala, meu amigo. Ei, peraí, você é o marido dela? Eu sou, sim. Qual o problema? E por que você disse que era irmão, rapaz? Mas fala aí o que você quer falar comigo, rapaz. Não, eu não quero falar com você, não. Eu quero falar com ela que passou o telefone pra você aí. Ah, é? Eu tava falando... Ela agora tá se fazendo de doido, me deu o telefone, disse que agora que era casada, ela me disse... Ela hoje de tarde me disse que era solteira. Ela falou que era solteira, você beijou ela e agora tá fazendo... É, que disse que era separada do marido, agora bota o marido pra falar comigo, rapaz. Não quer não, se ela quer botar chifre em você, ela vai botar com o outro. Comigo, não. Ah, se ela quer botar chifre em você, bota com o outro, você não, né? É claro. Então tá bom, meu irmão. Eita, rapaz, que o cornão desligou, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Liga mais uma vez, liga mais uma vez, só pra perrear. Acunha, acunha, vai, vai, vai. O que você quer, meu amigo? Rapaz, arruma outra mulher, bicho. Eu vou arrumar outra mulher, vai ficar tranquilo. Ei, eu só quero dizer a você... Nemias, né, Nemias, seu nome? Hein? É Nemias, né, seu nome? Ananias. Ananias, né? É. Que você tem muita chifre, viu, Ananias? Tem muita chifre, né? É. Você tem muita chifre nessa sua cabeça, viu? Ô, Ananias. Fala. Pera aí, rapaz, se acalma aí. Sabe o que é que tá acontecendo? Ah. Eu sei que você tá nervoso, você é ciumento mesmo, viu, bicho? Não, não sou ciumento não. Rapaz, quem tá falando aqui é Tonho dos Coros, bicho. Tu acabou de participar da pegadinha dos coros, Ananias. Ah, é? É, rapaz, foi ela mesmo que mandou fazer essa perturbação com tu, Solange, olha. Ah, é? Pra dizer que ama muito você e que você não tem ciúme dela não, rapaz. Que ela gosta de você demais, bicho, velho. Tá certo? Sabe o que eu tava fazendo? O quê? Eu saí e juntar minhas coisas e ia embora agora, rapaz. Entendeu? Não vai não, rapaz. Deixa de ciumento, rapaz. A mulher ama você demais, rapaz. Ela mandou um e-mail pra nós aqui, rapaz. É, né? Dizendo que ama fazer uma declaração de amor a você, bicho. Ela é uma filada puta, mesmo assim eu vou dar umas porradas nela aqui. Não, não faça isso não, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. Homem que bate em mulher é um covarde, rapaz. Não faça isso não. Tu diz assim, ela diz assim, ó. Ô, Tonho, no final, depois que ele fica bravo, você diga a ele que eu amo ele demais, viu? Ó, mas você faz um favor pra mim. Oi? Você não vai botar essa porra em rata e porra. Tá todo mundo ouvindo tu, Nani. É porque eu escuto essa porra no ônibus que eu vou pro serviço todo dia. Entendeu? Tu para com essa porra, não joga no ar, não, senão eu... Oi, Nani, um abraço pra tu e pra quem lhe foda a família, viu? Falou, meu irmão. Tchau, meu irmão. Eita, rapaz, que desmantelo pesado na pegadinha dos couro e nós arregaçando tudo, meu filho. Os cadastro voando aqui na pegadinha dos couro e nós vamos ligar pra Cléa, rapaz. É Cléa, mas pia mesmo. Quem mandou a pegadinha foi Zé Carlos. mandou a pegadinha se chamar ela de goda, ela fica um veneno. Mas nós não vamos ligar, não. Eu tô de férias, eu não vou ligar, não. Quem vai ligar é o bebão... Zé de Otila. Ei, muito bem, então é eu mesmo. E nós vamos tomar uma cachaça antes de ligar pra Cléa. Vamos ligar, meu filho? Vamos, vamos, vamos. Alô? É Cléa que eu tô falando? É sim. É Jorge. Que Jorge? Ô Cléa, você não tá lembrada, não? Eu não. Que nós saímos, Cléa? Hã? Nós não saímos, fizemos amor. Tá, toma... Ei, Cléa, peraí, o que é isso, minha filha? Hã? Você não faz isso comigo não, Cléa? Você parece que... Quê? A gente não saiu, Cléa. Você, você... Fez amor comigo e tudo? Ai, Maria, eu tô aí agora. Cléa tá braba, viu, Zé de Otila? Vamos ligar de novo, minha filha? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, liga, Zé, vai, vai de novo. Vai aperrear a Cléa. Vamos aperrear essa mulher, vai. Alô? Ai, você pode chamar a Cléa aí, por favor? Vai tomar no seu c... Ei, o que, rapaz? Panaca. Ei, você me respeite. Vai tomar no seu c... Ô palhaço. Quem é você? Otário, hein, rapaz. Quem é você? Brincadeira, hein, Levi? Vai tomar no seu c... Rapaz, isso é besta, rapaz. Ei. Vai tomar no seu c... Meu nome é Jorge, você me respeite. É Jorge, aqui, vai tomar no seu c... Chame Cléa aí, viu? Eu quero ir falar com o Cléa. E agora, Tonho? A mulher tá braba, viu isso, meu filho? E o marido também. Deve ser o marido, eu fiz. Sei lá o que dá boé. Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Vai, liga de novo, Zé. Liga de novo. Mas vamos ligar a cobra. Vai, liga a cobra, vai. Vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ô, Cléa. Você não quer falar comigo, não? Vá pra p... Que pariu, vai. Ô, Cléa, peraí. Isso só porque você tá gordo, né? Eita, Zé. A mulher tá um veneno com você, rapaz. Vamos ligar, mas não. Tá bom, rapaz. A mulher é braba desse jeito. Ai, liga, vai. Então, já que vocês querem, nós liga de novo. Vai, liga, Cunha. Cunha, vai. Oi. Eu só queria dizer um negócio. Você pode me ouvir. Oi? Eu posso lhe falar uma coisa. Ah. Você, olha, eu tô doido pra lhe falar isso faz tempo, viu? Só queria que você me escutasse. Eu só me vi pra poder falar isso. Ah. Viu? Eu vou lhe dizer, viu? Eu só enrabei você porque eu tava bem. Porque você é muito gorda, viu? Ah. Senão, eu não tinha enrabado, não. Você é gorda demais, Cléa. Dá pra merda, você. Mas você tá muito gorda, viu? É mesmo? Eu não quero mais sair com você, não. Eu garanto que eu sou melhor do que com a sua mulher. Eu não tenho mulher, não. Eu queria você, mas você tá muito gorda. É mesmo? Vai perder peso. Senão, eu não quero mais enrabar você, não. Vou perder peso? É. Meu filho, não é com você que eu perco peso, não. Ei, peraí, Zé Diotila. Peraí. Ô, Cléa. Oi. O negócio é o seguinte, minha filha. Quem tá falando aqui é Tonho dos Coros. Você acabou de participar da pegadinha dos coros, viu, Cléa? A pegadinha dos coros? Quem vai dar se ligar? Ei, Cléa. Peraí. Foi Zé Diotila que fez a perturbação com você aqui. Quê? Zé Diotila é um companheiro nosso beba aqui, viu? Ah, tá. Aí, eu quero pedir desculpa a você. Foi Zé Carlo que mandou fazer essa pegadinha com tu, viu? Zé Carlo? É, Zé Carlo, aquele safado. Meu cunhado. Tá aí vendo tu, rapaz. Que cabra sem vergonha. Que cabra sem vergonha, né, rapaz? Mandando fazer essa fuleiragem com tu, Cléa? Ah, nós só achamos um cunhado meu, um irmão do meu marido. Pois é, pois desculpa aí, viu, minha filha? A brincadeira, viu? Tudo bem. Um abraço aí pra você. Ah, foi um prazer eu falar com você, hein? Prazer é todo meu. Um abraço aí pra tu e pra quem lhe for da família, viu? Tá bom. Obrigado, minha filha. De nada. Pegadinha dos couros. Eita, desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos couros. E nós vamos ligar aqui hoje pra Eliane. Vamos arrancar os cadastros todos aqui de Eliane. Eliane lá de Soteco. Foi Paulo que mandou a pegadinha aqui. Se chama ela de cabelo de bombril, ela fica brava. Cabelo de pico. Cabelo de assolã, né? Porque agora tem a assolã, então é pronto. Cabelo de bombril, cabelo de assolã. Então faz então jabá. Precisa que os cabos mandem um dinheirinho pra nós aqui, né, meu filho? Então vamos ligar pra Eliane, vai. Liga aí, miseracunha. Vai, vai, vai. Alô. 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 Eliane? Ah. Ei, Eliane, tudo bem? Tudo. O que eu tô falando? Ei, é Josuel. Quem? É Josuel, mê. Josuel, mê? É Josuel. Da onde? Oxe, você não tá mais lembrado, não, é? Tô lembrado, não. Quem é, ué? Vou, peraí, você não é Eliane? Sou Eliane, ué. De Soteco, né? De Soteco, sim. Pois é, é porque, assim, é... Não foi você, Eliane? Ah. Não foi? Sim, fala, o que que tem? Foi ou não foi? Foi aonde? Eu não posso dizer que foi, que eu não sei o que que é. Ah, porque foi, eu tava lembrado de você. Você mora aonde? Na, na minha casa, aqui. Ah, tá. Pera aí um pouquinho. Por quê? Ah, me fala como que esse homem aqui tá falando, você é Eliane de Soteco? Uma brincadeira boba. Bora. Alô. Oi. Que tá falando? Você mora. Ah, eu quero falar com a Eliane, rapaz. Que que é? Falar com a Eliane aí. Ah, a Eliane tá, saiu, cara. Não, deixa eu falar com ela o negócio aí. Que que é que você quer falar, rapaz? Não, é porque eu quero saber se foi ela, rapaz. Se foi ela o quê? Poxa, chama ela aí, rapaz. Fala, rapaz. Que que é, Claudinho? Que que é, Claudinho, rapaz? É Josuel. Chama ela aí. Fala. Ô, Eliane. Oi. Quem é esse Mário aí? Quem é, Mário? Meu marido. Ah, você não me falou que ela é casada? Eu? Sim. Eu, hein? Você não é cabelo de bombril, não é? Não. Hein? Oi. Você não é cabelo de bombril? Eu não. É? Agora eu vou botar outra bilhinha em você. Vai ser cabelo de assolã agora. Você mora onde? Você não tá lembrado de mim, não, Eliane? Tô lembrado de você, não. Não foi você que eu enrabei ontem, é onde? Ah, você vai tomar no centro do seu c... Ei, Eliane, peraí, viu? Quê? Foi você, viu? Não, eu não, rapaz. Eu sou casada e meu marido. Não, mas você não falou que ela é casada, não. Fala aí. Ei, e peça a ela pra não ligar mais pra minha casa, não, viu? Que minha mulher não quer saber disso, não. Tá, tá legal. Já tô pedindo a ela, viu? Tchau. Tchau o quê? Tchau. Deixa eu falar com ela. Falar com quem, rapaz? Com Eliane. Tá falando com o marido dela, p... Ela não me falou que ela é casada, não. Ah, conversa fiada. Aí eu enrabei ela, pronto. Tá, conversa fiada, rapaz. Conversa fiada o quê, rapaz? Ah, tomando, sendo seu c... Ei, você me respeita, viu? Respeitar o quê, rapaz? Você tem chifre. Chifre tem sua mulher, sua filha da p... Eu respeito que você tem chifre, viu? Tá tomando, sendo seu c... Ai, você nem chifre que eu sei. Ah, se f... Ei, respeita aí, viu? Dá um se telefone, né? Você respeita aí, você tem chifre. Ei, Antônio. E agora, desligado. Valeu, Zé. Valeu, Zé de Otílio. Beleza. Mesmo em rima, meu filho. Beleza mesmo, rapaz. Eliane tá brabo e o marido Mário. Será que é aquele que pegou o toa atrás do armado, Nenê? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai a cunha, Rochada. Vamos ligar, vai, Zé. Vem, 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 vem. Alô? Oi, Eliane. Oi. Você mandou o seu marido mandar eu não sei pra onde? Rapaz, ele que tomou o telefone e falou... Mas o que você tá ligando aqui pra casa, que eu nem te conheço? É pra você deixar de ligar pra minha mulher pra dizer que eu enrabei você, que eu não quero mais você, não, viu? Rapaz, eu nem te conheço, não. Você, você tá muito feia, eu não quero mais, não. É, ele tá sonhando, hein? Você com esse cabelo de bombril que você tem, eu não quero mais, não, viu? Eu, hein? Tá queimado. A não ser que você é muito pra cabelo de assolão, viu? Só vou ligar aqui pra casa, não. Nós estamos ocupados. Eu não quero mais, não, hein, rapaz, você, não, viu? Tá ouvindo? Eita, Zé, botou pra lascar, rapaz. Ela agora não ficou braba não dessa vez. Será que ela fica de novo braba? Vamos ligar mais uma coisinha, minha filha? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai a cunha arrochada. Vamos ligar, vai, Zé. Vem, 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 vem. Alô? Ei, Zé, é possível? Você desligou o telefone na minha cara? Eita, pô, cabelo, tá brabo. Desliga o telefone aí, deixa esse negócio pra lá. O cabelo é brabo da mulher, já. Vamos ligar mais não, tá bom, né? Vamos parar aqui. Ai, liga, vai. Então já que vocês querem, nós ligam de novo. A cunha, minha filha. Vai, vai, vai. Alô? Aliane? Oi? Vamos resolver esse negócio, né? Rapaz, você sabe que tá sendo registrado onde você tá? Pra, e o que é que vai ter? Cuidado, hein? Tá sendo registrado que eu tenho bina, hein? E aí, vai ser o que, vai ter o quê? Eu tô falando pra você, você não brinca com os outros não, hein? Mas por quê? Sabe o que foi que aconteceu aqui, Aliane? Ah. Hein? Ah. Você vai fazer o que com bina, Fábio? Não sei, não. A mesma coisa que você fez comigo, é? Hein? Hein, Aliane? Já desligou de novo, rapaz? Ah, mulher braba da mulher, Fábio. Essa toca a mulher. Vamos ligar mais não, tá bom. Vamos parar, vamos parar, né? Ai, liga, liga, vai, liga. Não, já que vocês querem ligar, nós ligam de novo. Vai, cunha, cunha. Vai, vai, vai. Fala, cara. Ei, é Mário, é? Oi. Ô, Mário. Fala, velho. Eu vou falar a verdade. Sabe quem tá falando aqui? É o Tonho dos Coros. É não, rapaz. Aqui é Zé de Otila, aquele que lhe pegou atrás do armário. Tonho dos Coros tá aqui. Vem cá, Tonho, meu filho. Ei, rapaz. Ei, Mário, rapaz. Tu desculpa aí, rapaz. É a pegadinha dos coros. Vixe, Mário. Um abraço pra tu e pra quem lhe foda a família, viu? Pegadinha. Ai, dos coros. Eita, desmantelho pesado, meu filho. Pia mesmo, rapaz. E nós arregaçando o cadastro das meninas tudinho aqui. É pra se lascar, meu filho. Agora vamos ligar, vamos fazer a pegadinha. É o seguinte, com Luiz e Nunes. O marido dela, Eduardo Barbosa, mandou um e-mail pra nós. Um e-mail. É, um e-mail de Matuto. Tonho dos Coros, arromba mulherboa.com.br. E ele disse o seguinte, disse, olha, eu quero fazer uma pegadinha com minha mulher. Ela tirou a carteira de motorista e só é tu dizer, Tonho, que a carteira de motorista dela foi comprada no Detran. Rapaz, que ela não fez a prova e tudo. Ela fica um veneno. Só que eu não vou fazer, não. Quem vai fazer, essa pegadinha é meu cumpadre Rocine, que é um negócio mais sério, assim, né? Então vem cá, meu cumpadre Rocine Macedo. Obrigado, Tonho. É isso aí. Vou te ajudar aqui nessa pegadinha. Fazer essa pegadinha aqui com Luiz e Nunes. Vamos ligar pra ela, então. Alô. Alô, é a senhora Luiz e Nunes? Isso. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo. Olha, meu nome é Odilon. Eu estou trabalhando, fazendo uma investigação no Detran. E foi constatado aqui que a senhora tirou uma carteira de motorista há pouco tempo, não é isso? Foi. Pois é, a gente constatou aqui que essa carteira da senhora, a senhora subornou os examinadores, né? Eu não, meu querido. Fiz isso, não. Segundo o depoimento de algum deles, no depoimento aqui, eles falaram que a senhora subornou, né? Foi uma das pessoas que subornou ele, né? E a gente, estou fazendo esse primeiro contato porque amanhã, inclusive, vai um oficial de justiça na sua casa, né? Para lhe convocar para a senhora fazer um depoimento. E nesse depoimento, mas de antemão, já queria lhe adiantar que a senhora vai perder a carteira, né? Perco nada. Eu não paguei a carteira. Como é? Eu paguei a minha carteira, não subornei ninguém. A senhora pagou a carteira, certo? Eu paguei. Então a senhora pagou o examinador do Detran. Porque paguei uma obra, o quê? Caramba, sou. O que é isso, minha senhora? Tenha calma. Eu não paguei ninguém. Mas está aqui nos autos do processo que a senhora pagou a pessoa para tirar a carteira. Paguei, paguei uma obra. Como é que a senhora faz um negócio desse? Muitas pessoas fazem isso, mas isso não pode ser feito. Isso é uma coisa, isso é crime, né? Menina, eu não paguei. Eu estou falando sério com você. Não, então... Eu não paguei. A senhora vai ter que constatar isso. Para que eu vou pagar? Mas a pessoa do Detran que a senhora pagou, falou que a senhora pagou. Hum? Então vai ser a palavra da senhora contra a dele, né? Ah, então tá. Tá bom. Porque ele falou que a senhora pagou. Peraí que eu vou passar para o meu esposo. Agora... O que que está acontecendo? É... Como é o seu nome mesmo? Eduardo. Mas o meu negócio é com a sua esposa, tá? Eu gostaria de finalizar a história aqui com ela. Mas quem casou com ela foi eu, então quem que está com ela está comigo. Bom, então você vai vir na polícia também dar depoimento a respeito disso? Polícia? Sim. É mais fácil o senhor vir na polícia do que eu ir na polícia. Por que, meu amigo? Ué, você está sendo que está falando com quem? Estou falando com você. Falou que era o marido dela, simplesmente. Então, está sendo que eu sou quem? Para ir na polícia. E para mim não me interessa. Você seja o marido dela ou não. E para mim... Você é a polícia. Por que você não vem aqui, então? Para não ficar ligando. Estamos fazendo uma investigação aqui. E sua esposa... Ué, vem fazer aqui, então, ué. E sua esposa faz parte aqui do problema, tá certo? Faz parte? Claro. Ó. Rapaz, ó. Você não sabe o que você está falando, não. Você falou que é Eduardo. Tem tantos Eduardos aí no mundo. Qual o problema? É. Um a mais, um a menos? Um a mais, um a menos. É. Você é um qualquer, um Eduardo qualquer. Você acha, né? Então, vem aqui, então, para você ver se é um qualquer. Hein? Vem aqui, então, para você ver se sou um qualquer. Não, mas eu não vou, mas o oficial de justiça vai amanhã aí. Manda vir, rapaz, manda vir agora. Quer que eu vou até ele, não? A carteira da sua esposa já está caçada a partir de hoje, né? Tá certo? Rapaz, rapaz, olha lá o que você está falando, rapaz. Olha, se você continuar assim, eu vou pessoalmente aí agora... É isso que eu quero. Pegar a carteira dela e tu mata, certo? É isso que eu quero. Porque ela não pode mais dirigir com essa carteira de motorista, porque isso é um... Carteira falsa, inclusive, né? Carteira falsa, né? Claro. Onde foi apresentado que você viu que a carteira dela é falsa? Se ela subornou o examinador... Aonde foi? Meu amigo, o examinador foi quem denunciou que ela é uma das pessoas que subornou para... O examinador é um bosta, rapaz. Meu amigo, o senhor não precisa... Olha, liga para o meu canal, falou. Que isso, rapaz? E agora, Tonho? Eita, meu compadre Rocinho, o pior não é nada não, que o cabo que mandou está ficando bravo também. O cabo pensava que eu era quem ia fazer a pegadinha, né, meu compadre? Aí bota aí tu um cabo sério desse aí para fazer o desmantelho do rapaz. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, rapaz. Acunha, meu compadre Rocinho. Vai tu de novo aí, macho. Vai, 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 vai. Alô? É a senhora Luíze. Você de novo? Não, eu estou querendo resolver isso aqui porque amanhã o oficial de justiça... Manda então o oficial, vem aqui em casa então. A senhora está portando uma carteira de motorista falsa, a senhora sabe disso. Eu não estou portando carteira falsa. A senhora pagou a pessoa para tirar a carteira, a senhora sabe que isso é crime. Paguei ninguém, amor. Não pode subornar as pessoas dessa forma, não é? Eu vou ligar... O meu marido está ligando para a Polícia Federal nesse exato momento. Mas Polícia Federal, eu sou da Polícia Federal, minha senhora. Você é da Polícia Federal, é uma obra, meu querido. Claro que sou. Você deve ser um funcionário qualquer aí dentro. A senhora me respeite, tá? Que está aí dando recadinhos, mandando recados para os outros. Manda esse senhor oficial vir aqui em casa nesse exato momento que eu quero ver se ele vem. Mas a senhora pagou o negócio. Eu não paguei uma alva nenhuma. A senhora pagou. A senhora está compactuando com um crime no Brasil. Que crime o quê, menino? Já está um monte de crime, eu não quero mais... Eu sou uma mulher decente, eu tenho uma criança para criar. Eu não vou ficar dando mal exemplo para o meu filho, não. Existem muitas carteiras compradas e a da senhora é uma dessas, né? Meu querido, eu já falei para o meu filho. Eu não sou seu querido, a senhora me desculpa. Você deve estar falando isso porque a sua deve ser. A sua deve ser comprada porque você trabalha aí dentro. Eu sou uma autoridade, a senhora não pode me destratar, tá certo? Ai, meu filho, se for bem mais por isso, eu tenho um parente que é advogado, eu tenho um parente que é juiz, eu tenho um parente que é da Federal. Eu tenho um parente que é promotor. Então trabalham junto comigo aqui? Hã? Então trabalham junto comigo? Não, meu filhinho, não trabalha junto com você. Porque eles não trabalham, porque eles não são safados igual você que está querendo catar dinheiro meu e está falando essas coisas. A senhora me respeite, tá certo? Isso é uma falta de respeito com autoridade, é desacato a autoridade. Se falta de respeito, vai para a p*** que pariu. Ei, a senhora... Ai, Tonho. Meu cumpadre Rocinha, pai, tu tá botando pra lascar mesmo. Que mulher brava, meu amigo. Ave Maria, comprou a carteira. Vamos ligar a maior coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vai, ó, minha cunha. Vamos apérear, meu cumpadre Rocinha. Vai tudo de novo, vai, vai, vai. Alô? Devia ter vergonha na cara, ainda bateu o telefone na minha cara, né? O telefone é meu, eu faço o que eu quiser. A linha também é minha, meu querido. Como o dinheiro é da senhora, a senhora comprou a sua carteira, né? Eu não comprei carteira nenhuma. E outra coisa, meu marido acabou de falar com o coronel Ribeiro. Ele tá vendo seu nome. É? Tá? E aí, o que é que eu tenho a ver com esse coronel? Ele está vendo. É um problema da senhora, só que a senhora está incluída aqui no inquérito, tá certo? Por ter subornado um examinador, tá bom? Olha, meu filho, não estou, eu estou tremendo, não me deixa nervosa, hein? Mas a senhora está nervosa à toa. A senhora só vai perder a carteira, simplesmente. Agora, se a senhora continuar insistindo... Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. A senhora pode até ser presa se continuar insistindo nisso, tá certo? Presa vai ser o senhor. A senhora... Que fica subordando a gente. Não, eu estou simplesmente... E ligando uma hora dessa pra nossa casa. Que absurdo falar essas besteiras com a gente. E por que a senhora comprou a carteira, em vez de tirar a carteira do jeito que todo mundo tira? Você que comprou pra seu esposo, pra sua mãe, pra todo mundo. Você comprou. A senhora respeita. Eles nem fizeram aquela prova difícil. E eu fiz. Você não fez prova nenhuma que o examinador falou que você não fez prova, porque nem dirigia a senhora sabia, tá certo? Meu querido, eu sei dirigir desde os 12 anos. Mas como... E o examinador falou que a senhora não sabia dirigir, que pagou pra tirar a carteira? Já que você sabe tudo, quem foi meu examinador? Foi homem ou foi mulher, meu querido? Fala pra mim, você não sabe tudo? Você não é o pãozão? Fala pra mim agora que eu quero descobrir. Ô, Luiz, peraí, Luiz. Oi! Calma aí, minha filha. Você acabou de participar da pegadinha dos couro. É túnel dos couro aqui que tá falando, rapaz. Viu? Eu te peguei, né? Foi meu cumpadre Rocinha aqui, homem. Tenha calma aí, rapaz. Ai, menina, você tá fazendo eu tremendo aqui. Eu tô tremendo igual um condenado. Calma aí, minha filha. Tu não comprou carteira aqui, nada, rapaz. Eu não comprei mesmo, não. Tu tira essa carteira porque tu sabe dirigir mesmo. Sabe quem mandou fazer essa pegadinha com tu? Quem? Foi teu marido mesmo. É do ar, não vale nada. Ai, seu bobo. Ai, eu pego ele depois. Ai, tô desculpa. Ô, Luiz, minha filha, desculpa a brincadeira, viu, meu amor? Hã? Desculpa a brincadeira aí, viu? Ai, tudo bem, então, Tonho. Um abraço pra tu e pra quem ele for da família, viu? Ai, tá bom. E cuidado quando for dirigir com essa carteira que tu tem aí, viu? Ai, eu tenho. Vou deixar que eu não comprei minha carteira, não, tá? Valeu, Luiz. Tá bom. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho. Olha que desmantelho acunhado, rapaz. Olha mesmo, nós aqui botando no radinho das meninas, né? E também arrancando os cadastros delas aqui. E nós vamos ligar pra Luiz Antônio, né? Luiz Antônio e os irmãos tudinhos lá, tudo. Estão em casa porque tem um ciúme da mãe, de Ana, rapaz. E aí diz que Ana tem um namoro contado, um sargento. E nós vamos ligar dizendo que nós é o sargento. Vamos ver se esse menino fica brabo é agora, né? Vamos lá ligar, meu filho. Vai, acunha aí. Liga, liga, vai, vai. Alô? Alô? Oi. Ana? Hã? É Ana? Filha dela. Quem quer falar com ela? É o sargento. É o quê? É o sargento. Sargento? É. É, que, 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 que 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 você deseja com ela? Hein? Que que você deseja com ela? Calma aí, minha filha. Eu tô namorando com sua mãe, hein? Namorando com a minha mãe? Sim. É, rode, hein? Como é você? Qual é o seu nome? Ah, eu não tenho nome, não. Mas peraí, eu vou ser seu padrasto, eu não posso nem saber seu nome. Mas vai ser meu padrasto, é o c******. Ei, peraí, que é isso, menina? Que que é isso, o quê? Sua mãe disse que vocês são todos educados. Ah, não, eu não sou educada não, moço. Mas peraí, eu já tô namorando com sua mãe, nós já fizemos amor, tudo, já estamos ajeitando até pra juntar umas coisas, né? Hein? Olha isso, não é? O que é, rapaz? O que é o quê? Vai tomar então, cagão. Quem é você, rapaz? Ei, peraí, rapaz. Agora lascou tudo, viu, rapaz? Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Vamos, então liga, cunha, cunha, cunha. Papai, é com nós mesmos, vai, vai, vai. Alô? Alô? Rapaz mal educado aí, bateu o telefone, eu queria falar com Ana. Ela tá aqui, o que que você deseja com ela? Quem é você? Eu sou filha dela. Pois é, eu sou o sargento, eu tô namorando com sua mãe. E você e tudo me destratando aí, que negócio é esse? Oi. Eu quero falar com Ana. Tem que ser só com ela, hein? É claro, eu não namoro com você. Eu não durmo com você, eu durmo com sua mãe. Como é que é o negócio? Eu não durmo com você, eu durmo com sua mãe, minha filha. Não, com a minha mãe, minha mãe não tem marido não, meu colega. Poxa, não tem... É você que pensa, porque eu vou juntar minhas coisas com ela. É, rode, hein? Eu vou botar ordem nessa casa aí, que eu vou dormir aí agora, a partir dessa semana que vem. Ah, pra cá do c... Ei, o que é isso? É isso mesmo. Você respeite, viu? Respeita o c... Não, ei, peraí. Não é peraí o quê? Eu vou ser o seu padrasto, viu? Eu vou ser o seu... Rapaz, que povo brabo da mulher, esse homem, ninguém quer não, rapaz. É o ciúme da mãe da mulher. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vamos, liga de novo, acunha, acunha. Alô? Ei. Oi. Quem tá falando aí? Hein? Quem tá falando? Valber. Me chame Ana, por favor. Pra quê? Quem é você? Sou o neto dela. Pois é, eu vou ser o seu avô, eu sou o sargento, chame Ana aí. Sargento? É, tô namorando com a sua avó. Sargento, rapaz, tá ficando doido? Chame a sua avó aí, rapaz. Vou te dar uns tiros aqui, rapaz. Ei, que é isso, rapaz, eu sou da polícia, eu sou o sargento. Você tá ficando doido, rapaz? Você vai dar tiro não, menino, você não pode nem andar armado, você me respeita, viu? Qual que é seu nome, rapaz? Olha, sua avó sabe como é meu nome, chame ela aí. Minha avó sabe o seu nome? Sabe, chame ela. Pera aí. Chame ela. Alô? Alô? Eu quero falar com Ana, minha amiga. Ah, eu não sou Ana não, só filha dela. Pois chame logo sua mãe aí. Ah, chama o médico, rapaz. Vou mandar chamar minha mãe não, hein? Olha, eu vou ser... Ei, eu sou seu padrasto. Ah, que meu padrasto é o que, rapaz? Vai te tocar, rapaz. Você me respeite, viu, moleque? Respeita o... Oi, de conversa, rapaz. Você me respeite, moleca. Moleca é o caralho, rapaz. Ei, eu sou... Eu sou da polícia. E que me pote, milata? Morrendo de medo, de polícia. Eu tô namorando com sua mãe e nós estamos fazendo amor. Porra, caralho, se fuder, bicho. Ei, respeite. Respeite seu futuro padrasto, viu? Futuro padrasto, rapaz. Meu pai já morreu, Deus já levou, rapaz. Mas eu sou o seu padrasto. Eu vou morar com sua... Eu vou morar com sua mãe. Você vai morrer, bicho. Eu vou morrer por quê? Você vai morrer, rapaz. Você colocou aquela vã de sete filhos aqui, rapaz. Mas, pois é, eu vou tomar conta de tudinho. Vou mandar nessa família. Ah, vai mandar. Você não tá mandando nem na sua fome, seu filho da... Eu vou... Na conta do bar, viu? Tá mandando nem na sua... Oh, vai tomar conta de quê? Vou tomar conta do bar. Ah, mas não tô dependendo de ninguém pra tomar conta de bar aqui, não, hein? Eu vou tomar conta disso aí tudinho. Ih, toma conta de bar. Ah, você não tá tomando conta nem de você, seu filho da desgrama. Ei, respeite, viu? Ih, respeite. Respeite seu padrasto. Que padrasto. Sai da... Ai, ai. Você respeite seu padrasto. Ai, ai, hein? Chega dói até na alma, hein? Como é seu nome? Eu não dou nome, não. Ai, me carravi uma filha minha sem nome. Filha sua sem nome. Meu pai Deus já a levou. Ei, peraí. Tenha calma aí. Como é seu nome? Lenilda. Lenilda, desculpa aí, minha filha. Tu sabe o que é que tá acontecendo aqui? Tu tá aí falando com o Tonho dos couro. Acabaste de participar da pegadinha dos couro, Lenilda. Que escramado. Ô, Lenilda, por que vocês têm ciúme da mãe desse jeito, Lenilda? Ah, nós tem. Nossa mãe é um pedaço de nós. Deus já levou o pai, mas a nossa mãe é um pedaço de nós. Aí não deixa nenhum vagabundo chegar, não, né? Tem nada, porque esse zinho morre. Tá certo. Tá doido? O negócio é o seguinte. Foi a Demar, seu irmão, que mandou eu fazer essa pedra. Ai, eu sabia que tinha dedo dele. Eu disse, caralho, que ele só... Ei, minha filha, um beijo. Obrigado, viu, Lenilda? Obrigado. Tchau, meu amor. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos couro e nós arregaçando tudo. Os cadastros voando aqui. É o seguinte, nós vamos ligar para a Silvia. É, Silvia foi Júlio que mandou a pegadinha aqui. Júlio e Bruno. Mandaram a pegadinha, amiguinho dela. Disseram que ela se chamar, ela de galinha de bico rosa. Rapaz, ela fica um veneno. Mas disse que ela escuta o programa, escuta e conhece o Matute, né? Aí nós vamos botar aqui, meu cumpade, Rocine Macedo. Rocine Macedo. Obrigado, Tonho. Pois é, vamos ligar para a Silvia. Que legal, vamos lá, vamos ligar então. Alô. Alô. Alô, por favor, eu queria falar com a Silvia. De quem? Silvia. Quem gostaria? É o Rodrigo. Quem é o Rodrigo? O Rodrigo. De qual Silvia você está falando? Silvia, tem outra Silvia aí? Ah, por favor. Você é o que dela? Sou o pai dela, meu irmão. Ah, eu quero falar com ela, é possível? Lógico que não. Por que não? Ela é minha filha, fala comigo. Eu não quero falar com você, eu quero falar com ela, meu amigo. Rapaz, eu espero que você seja uma brincadeira, hein? Brincadeira? Eu acho que não. Eu quero falar com ela, você não quer passar o telefone para a sua filha, por quê? Por que não, hein? Por quê? Minha filha tem 11 anos de idade, rapaz. Você quer falar o que com a minha filha que não me interessa? Amigo, e o que é que eu tenho a ver com isso se ela tem 11 anos de idade? Eu quero falar com ela. Você está de sacanagem. Sacanagem? É. Falou, meu amigo, eu tenho mais coisa para fazer. Dá sorte que eu não estou te vendo, bicho. Faça uma gentileza, chama a Silvia para eu falar com ela, por favor. Não, não. Meu amigo, faz o seguinte, estou querendo ficar estressado de novo, valeu? Mas, meu amigo, eu não estou estressando você que está se estressando aí, meu amigo. E agora, Tonho? Eita, velho, brabo da mulher, vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, Arrochada, liga aí. Vai, meu compadre Rossinho, na cunha, na cunha. Alô? Ô, estressadinho. Você me chama a Silvia, por favor? Meu amigo, ó, eu sei que é sacanagem. Alguém tem que fazer sacanagem comigo. Sacanagem? É, porque não pode ser verdade, né, bicho? Não, sacanagem é o que eu faço com a sua filha, meu amigo. Rapaz. Você chame ela aí, por favor, para eu falar com ela. Se eu soubesse que o pai dela era tão mal educado assim, eu não queria ela. Rapaz, rapaz, você não sabe onde você está entrando. Como é? Rapaz, você não sabe onde você está entrando, meu amigo. Meu amigo. Você tem uma boa vida, não, meu chato? Meu amigo, eu nem... Bicho, ó, eu não vou falar contigo, não. Você é doido? Eu nem lhe conheço, meu amigo. Então não é bom você conhecer, não, bicho. Se você fala um negócio espécie de mim, eu mato você, bicho. Você mata nada, rapaz. Minha filha só tem 11 anos, rapaz. Tá maluco? Mas já namora comigo, qual o problema? Ah, tá legal. Eita, meu compadre Rossinho, eu me bravo, rapaz. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, liga aí de novo. Vai, meu compadre. Vem, vem, vem. Alô? Meu amigo, você vai continuar batendo o telefone na minha cara e não vai me chamar a Silvia? Meu, você tem amor à vida, vai. Amor... Por que eu vou? É claro que eu tenho amor à vida. Eu tenho amor à sua filha também. Rapaz, você não me conhece, não? Não, e nem quero conhecer. Você é muito mal educado, meu amigo. Sou mesmo. Não é muito mal educado. Sou grosso, ignorante, sou mal educado mesmo. Sua filha tem 11 anos, mas não parece ter 11 anos, né? Você sabe disso. E o que ela aguenta rindo, você não aguenta chorando, né? Rapaz, você tá maluco. Por que eu tô maluco? De onde você tá falando, bicho? Ah, eu tô falando aqui da minha casa, rapaz. Rapaz, rapaz. O que é, meu amigo? O que foi? Eu quero falar com a Silvia. Eita, meu compadre Rocinho. Homem bravo, rapaz. Ele tá nervoso. Ele vai matar. Amor à vida? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Ai, liga de novo, rapaz. Vamos lá, cunha aqui, meu compadre Rocinho. Chega, macho. A cobrar é a cobrar. Liga a cobrar. Vai, 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 vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. O que foi? Ô, meu amigo. Será possível, rapaz? Eu quero falar com a Silvia. Eu preciso falar com a Silvia hoje. Dá pra você me chamar, Silvia, por favor? Eu vou descobrir onde é seu número, hein? Como é? Eu vou descobrir seu número, hein? E o que é que... E se você... Você quer o número de novo? Você vai descobrir meu número pra quê? Silvia sabe o número do meu telefone. Eu vou descobrir seu número, hein? E você vai fazer o quê? Se for brincadeira, mesmo assim, tu vai tomar porrada. Ô, meu irmão, você não pode estar ameaçando as pessoas dessa forma, não, tá? Rapaz, você encostar a mão na minha filha se você olhar pra eu, eu mato você, rapaz. Eu não vou encostar a mão em você, não, desgraçado. Vou matar você. Vai matar nada, rapaz. Quem é você pra estar matando ninguém, rapaz? Rapaz, você não me conhece, rapaz. É, eu dou beijo na sua filha, abraço ela, dou muito carinho a ela, coisa que você não dá, rapaz. Rapaz. Você tem que me respeitar, rapaz. Rapaz, rapaz, não sabe com quem você tá falando, não, rapaz. Meu amigo, nós somos apaixonados... Quem te deu o telefone na minha casa? Nós somos apaixonados, eu e Silvia. Tá bom, então. Tá bom? Tá. Eu dou carinho de amante, de namorado, de pai, de tudo a ela. Isso. Tá certo? Tá, eu também vou te dar um carinho. É só descobrir quem é você. Vou te dar um carinho também, tá? Você quer meu endereço? Quer. Quer meu endereço pra você vir aqui? Quero. Já que o senhor foi... Não, eu não vou aí, não. Eu não vou perder tempo com você, não, meu amigo. Mas por quê? Por que é que você tá querendo me dar carinho, fazendo ameaça? Que negócio é esse aí? Rapaz. Você não é de nada, rapaz. Pois é. Você não é de nada. Muita gente pensa assim também. Cara que olha, esses caras que ficam ameaçando assim não são de nada. Isso aí, muita gente já pensou assim. Aí o que foi que você fez? Nada. Então, foi nada. Nada mesmo. Tá bom, tchau, Júlio. Tchau, Júlio. Tchau, não, eu quero falar com ela. Me chama ela aí. E agora, Tonho? Eita, meu compadre rei, rapaz. Vamos me bravo, rapaz. Ave Maria. Isso é ciumento, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Vai, rapaz. Acunha, meu compadre Rocinha. As meninas querem, tu liga, né, rapaz. Acunha aí, vai, meu compadre. Alô? Rapaz, eu tô só pedindo. Bicha, te pegar, meu amigo. O que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer? Sim. Ó, para de ligar aqui pra minha casa, hein? Você vai fazer o quê? Eu vou descobrir quem você é, malé. Eu digo que... Eu tô te avisando, hein? Eu sou o Rodrigo, rapaz, já falei. Rodrigo, né? Você pode ser até Jesus, rapaz. O que é que tem? Você pode ser quem você quiser. Você vai fazer o quê comigo? É o seguinte, se você olhar pra minha filha, eu vou arrancar seus olhos, hein? Eu vou pegá-la amanhã na escola. Eu vou espiar na sua bunda, eu tô te avisando, hein? Olha o respeito. Eu vou... Eita, meu compadre. Homem bravo, rapaz. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Ai, liga de novo, papai real, pai de Silvio, minha cunha, vai. Alô? Luciano? Oi? Rapaz, tenha calma aí, rapaz. Sabe quem tá falando aqui? Quem? Tu não fica mais nervoso, não. Desculpa a brincadeira aí, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos Coros, Luciano, rapaz. Tu acabou de participar da pegadinha dos Coros, rapaz. Rapaz. Foi meu compadre Rocinho que ligou aqui, rapaz. Que tu já conhece a voz. Desculpa a brincadeira aí, bicho. Tanto os Coros. É. Mas deixa o meu telefone, bicho. Nossa, eu não acredito. Liga a rádio. Eu não acredito no negócio. Ei, ei, Luciano. É o seguinte, rapaz. O negócio é o seguinte. A pegadinha era pra sua filha, Silvia, certo? Aí tu atendeu o telefone e nós sentimos que tu era brabo. Aí diz, vamos fazer com ele mesmo. Aí pronto. Aí foi com tu mesmo, bicho. Quem fez a pegadinha, bicho? Só você? Não, quem mandou a pegadinha foi pra... Mandaram pra Silva, né? Foi Júlio e Bruno. Os amiguinhos dela, né? Ah. Aí mandaram a pegadinha pra ela pra brincar com ela. Sim, isso aí. Oi. Foi um abraço pra tu aí e pra quem lhe for da família, viu? Tá bom. Até mais. Até mais. Eita, rapaz. Que desmantelho pesado, meu filho. É a pegadinha dos couro e nós arregaçamos os cadastro tudinho aqui, meu filho. É, rapaz. Olha, Bruna Farizel, o cadastro já voou faz tempo, meu filho. É um desmantelho grande. É, rapaz. É a pegadinha dos couro. E nós vamos ligar hoje pra Antônio. Antônio é o seguinte. A sobrinha Camila e a irmã Esmeralda mandaram aqui a pegadinha pra nós, né? Dizendo que Antônio, ele é mecânico, né? E se chamar ele de Dagmar, ele fica um veneno, rapaz. Aí nós vamos ligar pra Antônio Dagmar. Meu xará, Antônio Dagmar. Liga aí, meu filho. Vai, liga, liga. Alô? Alô, Antônio? O que é? É José Newton, rapaz, do Fiat. José Newton. É, porque eu não deixei o Fiat lá na oficina, né? Pra você ajeitar lá. Você já conseguiu lá o radiador? Ô, meu amigo. Hein? Com quem eu falo mesmo? José Newton. De onde? É, eu moro aqui em Nova Horizonte, rapaz. Eu deixei aí lá na oficina, rapaz, o meu Fiat lá. Seu Fiat? Sim, é porque aí eu tô querendo saber se você arrumou o radiador. Porque eu tô querendo ir lá buscar, né? Na minha oficina não tem Fiat seu não, filho. Mas Antônio, peraí, rapaz. Eu deixei, rapaz, você disse, olha, liga pra mim, que é pra eu dizer a você se eu arrumei o radiador. Aí assim, porque eu quero ir lá pra varetar no seu radiador, né? Ah. Você não é Antônio Dagmar? Ô, bicho, vai pra f*** que pariu, filho de uma ego, vagabundo. Ei, Antônio Dagmar. E olha, fala com a Esmeralda, seu viado. Ei, Dagmar. Vai tomar no rabo, fiado. Dagmar, ô, Dagmar. Vai tomar no c*** da p***. Antônio Dagmar. Vai pra f*** que pariu, viado. Ei, Dagmar, peraí, rapaz. Que tu é safado. Eu só quero varetar no seu radiador. Ei, o que que eu vou te matar, cachorro? Ei, Antônio Dagmar. Viado, vai dar esse rabo, seu filho. Ei, Dagmar. Filantra. Dagmar. Seu filho de uma p***, vagabundo. Vai pra f*** que pariu. Antônio Dagmar. Viado. Ei, peraí, Dagmar. Vai pra f*** que pariu, vagabundo. Dagmar, eu só quero varetar no seu radiador, rapaz. Vai varetar o c*** da sua mãe, viado. Ei, respeita a minha mãe, Dagmar. Ah, rapaz. Você é viado, rapaz. Peraí. Filho de uma p***, safado. Antônio Dagmar. Vai pra f*** que pariu. Esse é estressado, meu filho. Vamos me estressado, rapaz. Vamos ligar mais não. Tá bom. Vamos tá bravo, rapaz. Ai, liga. Vai, Tonho. Já que vocês querem com essa voz melosa, quem é que não liga? Liga de novo. Vai, aconha, aconha. Você quer? Antônio, peraí, rapaz. Fica nervoso, não. Ah, põe fé, não. Não, peraí, eu só queria saber do carro, rapaz. Ô, Antônio. Ô, Antônio. Antônio, peraí, rapaz. Fala. Ah, não, não, peraí, não fique nervoso, não. É porque, assim... Olha isso, eu vou aí te matar, viu? Mas, Dagmar, peraí. Você não fica doando, não, rapaz. Mas, peraí, Dagmar. Eu vou aí te cortar no tiro, viado. Eu vou te matar hoje ainda, desgraçado. Não, Dagmar, peraí, rapaz. Dagmar é a p*** que te pariu, seu filho de uma ego. Peraí, Dagmar, rapaz. Vai pra puta e vai dar esse rabo seu, rapaz. Não, Dagmar, não vou, não. Você não é homem, não, cara? Isso dói, Dagmar, não presta, não. Ô, Antônio, cê sabe meu endereço? Vem aqui que eu vou te cortar no tiro no meio da rua pra todo mundo ver, rapaz. Não, não, mas se você... Passa o seu endereço tão, filha da p*** que eu vou te matar, cachorro da p***. Anota aí, anota aí, anota aí. Pega um papel. Ah, dá de rabo seu, rapaz. Pega um papel pra você anotar. Eu quero ver se você é má. Não, pai, tô lá, rapaz. Você é viado, você dá o rabo, seu rabo. Não sou eu que tem nome de mulher, não. Quem tem é você. Rapaz, pra p*** que pariu, pra c*** que pariu, pra c*** que pariu, rapaz. Você é Dagmar. Tô viado, safado. Pera aí, rapaz. Ah, toma a c*** que pariu, rapaz. Vai, café com o que fazia. Anota aí o endereço pra você vir aqui, rapaz. Pera aí. Homem estressado. Esse é estressado, meu filho. Não vamos ligar mais não. Tá bom, agora tá bom. Agora encerrou mesmo. Ai, liga, vai. Homem, será que vocês não podem ver um cabio estressado que quer ligar de novo? Então vai, Acunha, liga de novo. Vai, liga, liga. Pois não? É Antônio Dagmar que tá falando? Você vai começar de novo? Não, não vou não. Pera aí, Dagmar, pera aí. É o seguinte. Dagmar? Não, não, Antônio. Se for pra você começar de novo, você pode parar, tá? Não, não vou começar não. É o seguinte, pera aí. Você acabou de participar da pegadinha dos coros. É Antônio dos coros que tá falando, Antônio. É seu xará, rapaz. Pera aí, homem. Você acalma aí, rapaz. Foi Camila e Esmeralda que mandou ligar pra tu, viu? Falou. Um abraço pra tu e pra quem lhe foda a família, Antônio. É, pra quem lhe foda a sua também. Valeu, Antônio. Deu muita risada, meu filho. Se divertiu uma pegadinha encangada na outra no volume 15. Eita, o quinze no volume. E tem muito mais por aí. Vem muito mais, viu? Você pode se preparar pra dar risada. Então, por favor, se inscreva no canal, esbaforido. Se inscreva agora no canal, esse botãozinho vermelho que tá embaixo aí. Se inscreva no canal do YouTube. Ativa o sininho. Deixa o seu like, que é importante. Deixa também o seu comentário pra nós ter relevância nessa miséria desse YouTube, rapaz. Que coisa boa. Se você tá ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito aí. Você tem muitos aplicativos de áudio favoritos. O seu pode ser o Spotify ou o Deezer ou qualquer outro. Então, por favor, você também pode se inscrever aí no nosso Tonho dos Couros Podcasts. Que toda sumana tem as dez melhores pegadinhas dos couros. É o trote do Tonho. É a fuleiragem. Então, até sumana que vem com mais dez pegadinhas. Vem o volume dezesseis aí. O dezesseisimo. Valeu, menino da cunha.